Ouvir dizer que está lá fora à porta O livro da poema é a minha moda, amiga Vem para entrar e não se importa Também vim cantar uma cantiga Vem para entrar e não se importa Também vim cantar uma cantiga Não sei se é o mesmo que já vi Passar à minha rua embriagada Vem para entrar e não se importa E sinto toda a gente que é um fardo Vem para entrar e não se importa E sinto toda a gente que é um fardo A vi até lá dentro uma algaçada Ouvir de cantar e não se importa Ouvi o treinar de uma guitarra Ao som do exigente cantar Ouvi o treinar de uma guitarra Ao som do exigente cantar Cá fora vinha o eco enche as almas E com a minha rua abraçada Ao som do exigente cantar Ouvir de cantar e não se importa E com o tamanho de cristal cantar Ouvi o pancucar de muitas palmas E com o tamanho de cristal cantar Sem ele abruma a porta, por favor Isto não é o fato, é irmão gênio Não vá dizer muito enganador Que já se fecha a porta ao plébio Não vá dizer muito enganador Que já se fecha a porta ao plébio Obrigado